Amado e bondoso Pai, queremos agora ouvir a Tua Palavra e com ela a mensagem da Tua Fé, a fé que deposita de que possamos ser transformados por Teu bem-querer. Dá ao Pai que sejamos atalaias desta voz Tua neste mundo, porque lâmpada para o nosso pé é a Tua Palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Deus, Na antiguidade, algumas vilas e cidades eram cercadas por grandes muros com torres de vigilância, cujo acesso se dava somente por um portão principal. Erguer muros em torno delas garantia a segurança das pessoas. A cidade de Jerusalém é um exemplo disto. Foi protegida com muros contra as invasões de ladrões e saqueadores. Dia e noite, vigias permaneciam nas torres com a responsabilidade de estarem atentos a qualquer ameaça inimiga. Também, conhecidos na Bíblia como atalaias ou sentinelas, aos vigias cabiam a tarefa de ver, ouvir e alertar. Diante de um eminente ataque, os vigias deveriam alertar a população para que o perigo não a tomasse de surpresa. do lado de fora dos muros da cidade não existia somente gente inimiga. Ali também residiam camponeses que precisavam ser alertados das ameaças para que pudessem procurar algum abrigo e se protegerem. Um vigia irresponsável representava ameaça à segurança de toda a população. Se ele falhasse em seu compromisso, ele passava a ser acusado de cúmplice do mal, podendo pagar o seu erro com a morte ou severas punições. A Bíblia relata que Deus escolheu e chamou o profeta Ezequiel para ser atalaia do povo de Israel. A sua tarefa não era a de vigiar uma cidade murada, mas parte de um povo murado e preso na Babilônia. Deus queria que aquele povo recebesse cuidados especiais, por isso colocou Ezequiel como sua sentinela. nascido de uma família sacerdotal, Ezequiel foi levado junto com parte do povo para o exílio na Babilônia em 598 antes de Cristo. Instalado num assentamento de refugiados próximo ao rio Kebar, o povo de Israel pensava que o exílio seria temporário. Após cinco anos, aquela comunidade exilada começou a perder a esperança, percebendo que o tempo de prisão seria mais longo. Diferente dos atalaias das cidades que eram escolhidos pelo povo, o profeta Ezequiel foi escolhido pelo próprio Deus. Ezequiel surge como a voz de Deus para os exilados. Ele anuncia que Deus não havia abandonado o seu povo, deixando-os sem a sua palavra na Babilônia. O que Deus queria de Ezequiel no exílio? Deus deixou claro desde o início que mesmo exilados, longe da pátria, o povo continuava desobediente. não aprendera a lição, não se arrepender dos seus pecados, perdera as suas esperanças de salvação e retorno para casa. O povo deixara de ouvir a Deus, não dando mais atenção aos ensinamentos e promessas de amparo e cuidado divino. Por meio de Ezequiel, Deus queria restaurar as esperanças do seu povo, evitando que as pessoas permanecessem nos caminhos errôneos. Ezequiel deveria ouvir a orientação de Deus e repassá-la ao povo. O profeta recebe o privilégio de tornar-se canal da voz de Deus. Mas isto tinha consequências e implicações. Ezequiel não podia deixar de fazer o que Deus determinara. Ele não podia ter medo do efeito de suas palavras desde que escutasse bem a ordem recebida de Deus e também a passasse. Certamente, alguns rejeitariam as suas palavras. Mas isto não podia servir de desculpa para que Ezequiel deixasse de anunciar as ideias de Deus. No papel de sentinela do Senhor, ser omisso não era uma opção para Ezequiel. Tal qual Ezequiel foi escolhido por Deus, cada cristão também é escolhido pelo Senhor para se dedicar na missão de Deus e para exercer o papel de vigia e cuidador deste mundo. No entanto, falhamos quando vemos a igreja caindo em descrédito diante de tantos testemunhos não comprometidos com a palavra de Deus. Com isso, geramos dúvidas em muitas pessoas quanto à veracidade do que é pregado. Não por acaso, alguns ficam abalados em sua fé, questionando a vida cristã e a comunhão das pessoas. Se nós entendemos que a missão é de Deus e nós somos apenas instrumentos da sua obra, somente assim nós vamos nos comprometer a sermos verdadeiros sentinelas do falar de Deus. Quem ouve a palavra de Deus, mas não dá a devida atenção a ela, acaba sendo cúmplice do mal, vindo a perder a capacidade de empatia, de amor fraterno, de indignação contra as coisas erradas. Muitos deviam ser porta-vozes de Deus, mas o contrário, fazem tudo aquilo que desagrada o nosso Senhor. Incitam as pessoas ao erro, agindo de forma omissa, insensata, ferindo a justiça divina. O que acha que Deus fará com os seus sentinelas imprudentes e irresponsáveis quando o seu juízo nos alcançar? Quando muito nos é dado, muito nos será cobrado. A comunidade cristã se difere de Ezequiel quando é chamada a comunicar e testemunhar a vontade de Deus para dentro de uma sociedade corrompida, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo alerta da palavra de Deus precisa ser ouvido pela comunidade. Usar a palavra de Deus para julgar o mundo e não ter esta mesma palavra para purificar a igreja é uma grande incoerência. Querida igreja, amados irmãos e nosso Senhor, então, como está o nosso ouvir da palavra de Deus? É muito fácil nos perdermos nas muitas ocupações do dia a dia. Muitos barulhos à nossa volta podem nos distrair, levando-nos a negligenciar a voz de Deus que vem para nos aliviar, cuidar, ensinar, exortar e dar a certeza de que, com Ele, seguimos na direção correta. Viver o discipulado não significa convidar Jesus para andar conosco, mas entender que Deus que nos convida a seguir os seus passos. Deus espera que convertamos o nosso caminho em direção a Ele, pois a missão é de Deus, cabendo à igreja seguir por onde Deus quer que ela vá. Ninguém, a não ser a palavra de Deus, possui a verdade que nos dá acesso ao arrependimento, à oferta do perdão e da salvação. um fato curioso é que o texto de Ezequiel nos leva a refletir sobre a importância das torres na história da igreja. Desde a sua origem, elas apontam para o céu, apontam para Deus, simbolizando a essência da tarefa da igreja. Com seus sinos, as igrejas se tornam voz do chamado de Deus. Quando os luteranos chegaram no Brasil, eles construíram edificações para os cultos, mas estas edificações não podiam ter torres e nem sinos. Após a proclamação da República do Brasil, em 1889, foi autorizado às comunidades luteranas a construção de torres com sinos e também foi permitido a existência da igreja luterana no solo brasileiro. Desde lá, podemos ser, existir e atuar como igreja luterana na missão de Deus aqui no Brasil. Mas até onde, meus amados, vai a sombra da torre da nossa comunidade? Qual o papel missionário tem a nossa igreja em nossa cidade? como temos nos envolvido na missão em nossa igreja? Temos nos comportado como sentinelas da palavra de Deus? Servir à missão de Deus implica saber ouvir o chamado de Deus e se revestir de uma postura profética e coerente com o Evangelho. Quando ouvimos bem e damos atenção ao que a palavra de Deus nos ensina, não nos desesperamos por qualquer barulho estranho, não nos desesperamos ou somos balançados por qualquer doutrina estranha ou ensinamentos falsos. As fortificações do bom cristão é ser um bom ouvinte para que ele possa permanecer sempre resistente diante das ameaças do mundo. Por isso, a fragilidade da fé de alguns está diretamente implicada na sua liberdade individual de não querer ser um bom sentinela responsável pela vontade do nosso Deus neste mundo. Quem não se predispõe a atender o chamado divino, a servir a missão de Deus, sendo sentinela do falar divino, coloque em risco a sua própria salvação. A palavra divina sempre será um rico presente de cura para a pior situação do ser humano, o de ser pecador e se distanciar tão facilmente de Deus e do próximo. O que temos feito com esta boa notícia do Evangelho? Sejamos, então, atalaias de Deus, desta boa nova em nossa comunidade, em nossa cidade, porque isso é uma questão de vida ou morte e nós conhecemos muito bem qual é o caminho que conduz a verdadeira vida. Que a graça e o amor de Deus seja com cada um de nós. Amém.